Aqui mais uma pergunta, qual a diferença entre quem é católico e o não católico após a morte? Bom, isso é muito extenso, né? Eu vou colocar os católicos entre aqueles que no mundo praticam a religião de invocação aos mortos. Porque os católicos, eles diferem de nós, começa pelo batismo, imagem de escultura, uma série de coisas. Mas, para alertar quem fez essa pergunta, qual a religião que domina o mundo hoje? Se você fizer a pesquisa na internet, ele vai dizer que é o cristianismo. Mas, na verdade, não é. E não se entristeça com isso. Em nenhum lugar da Bíblia está profetizado que o cristianismo iria dominar o mundo em termos de quantidade. Pelo contrário, tudo que Jesus Cristo diz é, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na Terra? É uma pergunta. E essa pergunta significa o quê? Quando o Filho do Homem vier, a fé na Terra vai ser algo reduzido, a fé é verdadeira. Então, qual a religião que domina o mundo? É a religião da Babilônia. Qual é a característica dessa religião? Quando você estuda religião no mundo antigo, eu dou aula de ciências da religião, eu tenho que dar aula sobre religião do mundo antigo. O que você encontra em todas as religiões? É a religião dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, dos gregos, dos romanos, dos cananeus, dos celtas e, mais recentemente, dos africanos, dos incas, as tecas, maias, dos nativos aqui do Brasil. Então, em todos esses povos, é a invocação ao mundo dos mortos. É a crença de que a pessoa pode se purificar após ela sair desse mundo. Essa é a religião da Babilônia. Então, qual a diferença entre quem é católico e o não católico? Bom, esqueça essa questão. Os católicos fazem parte, na verdade, de um grupo que é a invocação do mundo do culto aos mortos. A invocação do mundo dos mortos. Você pode pesquisar, atualmente, como aquela religião dos aztecas está crescendo de novo no México. Por quê? Porque o catolicismo dos mexicanos combina com a religião dos aztecas. Porque ambos fazem essa invocação ao mundo dos mortos. O mesmo acontece com os incas, com os maias. Os maias, principalmente, vivem ali na região da atual Guatemala. Todos eles praticaram essa religião. Por que os africanos combinam com a religião dos católicos? Por que todos praticam a invocação ao mundo dos mortos? Por que a igreja católica colocou o dia da Aparecida no dia 12 de outubro? Só pode pesquisar. Essa data não existe nada no catolicismo. Nem a imagem que foi encontrada, que está lá em Aparecida do Norte, ela não foi encontrada no dia 12 de outubro. Você quer saber? É só você pesquisar na religião africana o que é o dia 12 de outubro. É o dia de divindades africanas. Então, o catolicismo, na verdade, ele sempre andou abraçado com essa religião. Desde Constantino, eles acreditam em purgatório e fazem essa invocação ao mundo dos mortos. Então, que fique bem claro que catolicismo não é cristianismo. O termo católico significa universal. E eles dizem que eles são a igreja católica apostólica romana, o que seria? Seria a igreja universal apostólica, que tem a doutrina dos apóstolos, romana, que tem a sua sede em Roma. O que tem a sua sede em Roma é a única parte verdadeira dessa definição que eles proclamam para si mesmo. Então, a sua pergunta, eu faria até a diferença. Qual a diferença entre quem é católico e quem é cristão? A diferença é que o católico pratica essa religião da Babilônia, assim como os luteranos e os anglicanos também praticam. E que Calvino disse que é paganismo, mas que de forma inexplicável a igreja de Deus teria praticado esse paganismo. Então, a resposta é essa.